Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui da nossa série de Ark Valgueiro. Hoje vai ser um dia belo, pessoal, muito belo, porque ó, tá amanhecendo, deixa eu ver que horas são. São exatamente 5 horas da manhã aqui no game. E, se liga, hoje a gente vai fazer uma coisa que eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir, e vai ser uma coisa bem diferente também, tá? Então, desde já eu peço o like de vocês. Eita, nós. Olha quem tá aí. Fala aí, sobrevivente! Acorda! Ih, rapaz, tá mudo, hein? Ficou acordado, acabei de acordar. Bom dia! Bom dia! Que horas são? Já é 10 e meia? Cara, seu despertador tá desconfigurado, são 5 horas da manhã. Maravilha, obrigado, viu? Então é o seguinte, gente. Hoje a gente vai dar um pulo lá no Aberration, e vamos ver o que vai dar. O Will acordou aqui e veio cuidar dos filhotes de aloçado dele. Ó, que bonito, ó. Que beleza. Bom, vamos lá. Eu preciso fazer duas coisas lá, gente. Se liga, como eu já falei pra vocês, o meu objetivo é fazer este item aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Como que é o nome mesmo? É... Penhasco. Plataforma de penhasco. Ela é feita na Argentavis. E eu vou fazer de pedra porque ela é mais barata. Cimento eu peguei bastante no último vídeo, pra quem não viu. E eu preciso dessa madeira funge. De quebra eu vou tentar farmar outros recursos por lá, é claro. Vou aproveitar, né, gente? Só que nem tudo são flores, gente. Eu não sei se vai dar tudo certo, tá? Tô imaginando que as coisas vão dar certo, mas às vezes não é bem assim que funciona. Então vamos se preparar. Bom, eu tô com uma espada. Deixa eu ver o que tem de bom aqui, ó. Meu Deus do céu, quanto lixo. O Will organizou tudo aqui, véi. Ficou bem bonito, ó. Todas as armas estão aqui, então eu posso levar um pike, talvez. Ou flechas. Cara, flecha não vai ser tão útil. Ah, beleza. Pera aí. Só uma dúvida. Deixa eu colocar isso aqui. Eu tô com uma tesoura aqui também. Eu não posso usar essas flechas com arco composto? Não, né? Ah, pior que eu posso, galera. Tem um arco composto bem da hora aqui, ó. Beleza. O que mais que nós temos? Tem o lança-chamas. Ah, beleza. Eu tenho dardos. Então minha besta já vai pra vala, galera. Não vou mais usar ela, tá? Vou usar agora esse rifle, a partir de agora. Que vai vir pra cá. E alguns dardos sedativos. Tá, eu tenho outras armas aqui, mas nem sei se convém levar. Porque eu não quero ir muito pesado também, né? Inclusive, eu vou levar só metade dessas flechas. Bom, beleza, galera. Vambora, hein? Esse arco aqui tá interessante. Eu vou fazer umas flechas de fogo, gente. Mas eu já tô dando spoiler, tá? Vou ficar quietinho, senão eu vou dar spoiler. Ih, vamos que vamos! Vem cá, menino. Não sei se eu falei, né? Mas vou levar esse Deinonico, gente. Olha aí, ó. E, cara, eu tô confiando muito nele. Eu espero que dê tudo certo. Né? Eu não tenho o Dino mais forte por enquanto, gente. Não perdi... Não... Não domei nenhum outro aí carnívoro que possa entrar lá na caverna. Mas eu acho que esse Deinonico, ele tá bem upado, gente. Tá nível bem alto. Eu acho que ele vai dar conta do recado. Se ele não der, paciência. Pelo menos ele não é o mais forte que a gente tem, tá? Aquele eu tô guardando aí pra... Um outro esquema que vocês saberão também. Galera, essa série aí tá cheia de segredinhos, né? Se vocês quiserem saber todos esses segredos, deixa o seu like aí. Me segue nas redes sociais. Inclusive no Instagram, tá aqui na descrição. Que vocês vão ficar sabendo com antecedência, beleza? E, é claro, não esquece de ativar o sino pra não perder nenhum vídeo. E, é claro, pra quem nunca veio aqui no Aberration ou pra quem não sabe onde é, eu vou mostrar a localização pra vocês. É pertinho, gente. Ó, vocês estão vendo que eu tô vindo reto. Nossa, tem um Rex aqui, meu. Que que é isso? Mano, tem um dragão lá embaixo. Como assim? Que loucura é essa, meu? Ah! Pera aí, galera. Isso aqui pode ser um engano, ó. Cadê? Tô vendo que tem um dragão aqui, mas parece que ele tá andando. Tô achando que ele tá lá no Aberration e... E tá, tipo, submerso. Dá a impressão que ele tá submerso, mas eu acho que não, né? Bom, deixa eu ver no mapa. É aqui mesmo, ó. É mais ali na frente. E o pior, a gente tem que ficar esperto com essa entrada pelo seguinte. Porque lá não pode entrar voador, gente. Não entra nenhum dino voador, a não ser o Managarni. Mas eu acho que a Argentavis, Piteiro, Grifo, essas coisas, não entra nada não, tá? Então vamos ficar esperto com essa entradinha aí, que ela pode derrubar a gente do dino aí, beleza? Ó a basezinha aqui, ó. Mano, o cara... O cara domou um Brachiosauro, gente. Que lindo, ó. Cara, meu sonho de consumo é domar esse Brachiosauro. Ó o Rex com o chapéu, gente. Que maneiro. Tá, mas vamos nessa. Vamos seguindo. Eu vou deixar a Argentavis por aqui, ó. Aqui é uma região bem tranquila, tá, gente? Não tem muito risco, não. Mas... Ô, ô, o Deinonico, onde que você pensa que você vai? Ô, tá doido, né? Tá loucão, meu filho? Tá, ele tá me seguindo. Vou deixar ele me seguindo, vai. Seguinte, Argentavis, você vai ficar aí no neutro. Porque se você for atacada, né? Não quero saber o que vai acontecer. Eita, que susto. Bom, gente, nunca vi o Deinonico na água. Até que ele é rapidinho na água, né? Tranquilinho e tal. Achei que ele fosse ser pior. Ó, tá, moleque. Preparados, gente? É aqui, ó. A entrada do Aberration. Deixa eu ver melhor. Ai, caraca, que susto, meu Deus do céu. Gente, que susto, meu coração, velho. Quase tive um ataque aqui. Gente, você é louco. É um carno, velho. Que susto, mano. É isso que dá, velho. Eu fico muito tenso. Do nada aparece um bicho aí. Quase tenho treco, velho. Você é louco. Bom, Deinonico, vamos nessa, então? Partiu? É aqui, galera. Só vai, hein? Tem pessoas, gente. Eu vou falar, hein? Que sabem o caminho de core aqui. Mas eu não sei nada disso, tá? Eu vou falando que não conheço nada. Mas é um lugar lindo, galera. Mano, olha isso aí. Aqui ele vai dar uma travadinha, porque ele carrega ali o... Todo o mapa lá de baixo. Peraí, deixa eu fazer minha thumbnail aqui, gente. Sabe como é, né? Depois não tem como, né? Aê, garoto. Aberration, aqui vou eu. Uau. Bora. Com essa luz ligada aqui, tá interessante. Ó, galera. Se eu não me engano, aqui a gente já tem a madeira funge, tá? Vamos ver. Vamos ver. Ah, moleque. É isso aqui mesmo que eu preciso? Pô, aí fechou, hein? Só que, é claro. Eu não vou ser tão vacilo de só pegar isso e vazar, né, velho? Vamos lá, Denonico. Destrói aí. Nossa, quanto sangue, velho. Denonico tá dando 400 de dano, que é um dano bem alto. Ah, e tem outra coisa, gente. Lembra que eu falei que eu tinha feito um vídeo na caverna e tal? Pois é, é numa caverna? Pois é, galera. Acabei perdendo aquela gravação. Mas, enfim. Outro dia eu vou lá de novo. Ih, eu vim aqui no Aberration já. Só que eu vim de carona com uma galera. Isso aqui é um Rex, velho? Meu amigo, é um Rex 140, gente. Mas, fato é, eu vim pra cá e domei duas gachas. Ai, caraca, velho. Eu vou ter que atacar ele de surpresa, gente. Ai, não consegui grudar. Ah, calma. Calma, Denonico. Isso! Vamos, galera. Todo mundo ataca o Rex. Velho, ele vai ficar muito pistola comigo. Minha estamina vai acabar. Eu tô ferrado. Vamos! O que aconteceu, velho? Vamos, meu filho. Ai, caramba. Acabou a estamina. Calma. Eu fui atordoado pelo Diplodoco. Ele também atordoou o Rex. Mas isso foi bom porque deu tempo de eu recuperar minha estamina. Nossa, grudei na cabeça do Rex, velho. Como assim? Diplodoco, espero que você entenda que eu te salvei, tá? Sai fora, Anquilo. Beleza, gente. O negócio aqui tá louco. Ó, eu sei que eu preciso pegar a madeira, gente. Que a madeira funge. Mas, como ela é um recurso pesado, eu vou deixar pra pegar ela depois, é claro. Uh, galera. Aqui tá bem mais interessante pra fazer uma thumbnail, hein? Olha que lugar maravilhoso. Caraca, moleque. Só vai, hein? Ô, Diplodoco. Vamos se manter na paz, cara. Tô de boa aqui, viu? Como eu tava dizendo, então, gente. Domei duas gachas, sim. Só que não sei onde elas estão, né? Essa é a verdade. Tem trike tech aqui, meu amigo. Tem uma super lotação aqui, velho. E eu não vou na área vermelha, porque a área vermelha é bizarra. Opa, que gema azul é bom, hein? Ai, ficou pistola comigo. Monta! Aí. Sai, sai, sai. Ai, sai fora. Não, sai fora. Não quero treta com você, não. Opa, óbvio, é bom, hein? Boa. Cara, o ratão ali tá pistola comigo, gente. Olha ele com luzinha azul. Legal, velho. Legal. Cara, tem muitas criaturas legais aqui na Aberration que a gente pode vir domar. Inclusive, os bob dogs, né, gente? Tem um aí de cada cor, ó. Da luzinha dele que a gente pode escolher, literalmente. Ah, mano, vou ter que matar esse bicho aqui? Qual é, parceiro? Eu só roubei um cristalzinho, você nem ia usar, mano. Sai fora. Ah, ali dá queratina. Bom saber. Então, vamos. Vamos afundando. Ó, o bom de saber aqui é que essa região é bem tranquila e outra. A gente pode domar aquele rat roll, galera. Azulão, ó. Só que não agora, né? Um outro dia. A gente pode domar trikes aqui. Tem um galimimo azulão. Tem dodô. Ah! Cuidado, velho. Tem até urso. Nossa! Nível máximo, galera. Caraca. Mano, esse urso é top, hein? Tá, mas eu não vou... Ele é berrante? Não, né? Ele é berrante sim, velho. Eu vou fazer um teste, galera. Esse teste pode custar caro, hein? Vou dar um tirinho nele aqui só pra ver no que deu. Dar um passivo aqui. Vai, hein? Ô, rifle. Nossa, galera. Deu ruim. Deu. É muito ruim. Quanté que deu de torpor nele? 300, velho. É muita coisa. Eu tinha que me preparar melhor pra atacar ele. Não, eu não vou nem matar, gente. Eu vou deixar ele aí. Vai que outro dia eu venho buscar ele. Sei lá. É um nível muito alto pra gente desperdiçar assim à toa. Vamos tentar fugir. Bora, vamos descendo. Nossa, aqui que dá a travadinha que eu falei, né? Pessoal, mas as criaturas aqui, na minha opinião, são realmente sensacionais. Se liga, ó. Besouro da luz. Que bonito. Olha esse diplodoco, gente. Brilhante, ó. Muito show, né? Vou acelerar o meu passo aqui que eu sei que aquele urso tá vindo. Aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, galera. Olha quem tá ali. Ravage. Ravage é chato, hein? Eles são em bando, velho. Mataram dois estegos ali. Vamos tentar desviar. Opa! O que que é isso? Casa Aberration. Reserva. Ah. Vamos fazer uma bazinha aqui interessante, velho. Olha que bonito esse tatu aberrante também. Todas as criaturas aqui de dentro são aberrantes, né? Véio, que loucura isso aqui, hein? Tem que passar longe deles. Deixa eu pegar esses dois aqui, ó. Boa! Farmar um pouquinho de Kitina também. E eu vou descer por aqui pra evitar um conflito, tá? Olha quanta gema azul. Eu pego gema azul porque eu sei que ela é boa, tá? Tá, gema verde. Ai, eu sabia, velho. Caraca, que susto. Pode vir, pode vir. Eu tenho que matar você, cara. Você não vai me deixar em paz, que eu tô sabendo, então... Velho, você mexeu com o Deinonico tunado, meu amigo. Desculpa aí. O único defeito desse Deinonico é a sua baixa estamina. Realmente eu não peguei. Nossa. Cara, eu tenho uma curiosidade muito grande. Como que são essas criaturas aberrantes lá na luz, né? Normal. Será que elas brilham também? Fiquei com essa dúvida agora. Beleza. Tá bem tranquilo por aqui ainda. As únicas ameaças que a gente viu foram os Ravades. Vocês estão vendo como é ampla essa área, né? Como é grande aqui. Opa, escorpião é pra mim. Vem em mim, escorpião. Já levei uma picada aqui, mas beleza. Uma picada não, uma picada, né? Olha que bonitinho. Fica tranquilo aí, bichinho. Cara, se tivesse agora alguma criatura boa aqui pra domar, seria bom, hein? Olha, até o escorpião aberrante é bonito, gente. Você tá louco. Se eu soubesse, eu tinha começado a série aqui, gente. Aqui dentro, né? Bom, vamos tomar cuidado agora. Tem um carna ali, ó. 95. Acho que dá pra gente encarar ele, ó. Opa! Levei uma cabeçada aqui, ó. Eu grudo no carno, gente. Olha isso, ó. Uh! Valeu, falou. Farm de carne também aqui é bom, hein? E aí, mano? Bele? Também é aberrante. Esse aí eu não vi diferença nenhuma. Sinceramente. Mas, bom, gente, vocês estão vendo que não é pouca coisa que a gente pode domar ou fazer aqui não, né, velho? Ai, caramba, ferrou. Ele tá vindo. Ai! Ai, ele é fraquinho, beleza. Ele é fraquinho. O que se eu matar esse bichinho da luz aqui? Hum, que tina. Ok, tem raptor e rex. Hum, que beleza, hein? Gruda no pescoço dele! Vamos lá! Vixe, agora ferrou esses raptors aí. Raptores! Eles podem acabar com o esquema aqui, galera. Recupera essa mina, meu filho. Come, come, come. Recupera essa estamina. Raptor realmente é um grande problema. Vou ter que atacar eles por trás, gente. Boa! Ai! Ferrou, né? Como sempre. Ah, meu Deus do céu! Sai daqui! Corre, corre, corre! Caraca, velho. Levei porrada violenta ali dele, hein? Do escorpião. Vai, meu filho! Mata ele! Boa! Sufoco, velho! Ô, louco, hein? Deixa eu ver o que caiu aqui, de bom. Flechas, eu quero. Cara, até aqui vem umas coisas boas, ó. Picareta, pá, pá, pá. Flechas, eu quero. Só isso. Ok. Tem essa... Nossa, é cheio de raptor, galera. O raptor aqui é um grande problema. Eu posso dar flechada neles, ó. Ah, eu acertei ele, mano. Tô acertando ele, galera. O jogo não tá contando, não. Venha em mim, raptor. Venha em mim, raptor. Essa é a vantagem desse... Nossa, olha que coisa linda, gente. Parece uma zebra. Tá, vamos encarar ele, vai. Aí, pode vir. Tô ligado que cê tá pistola. Ah, é sempre assim, véi. Mata ele. Obrigado. Outro... Ai, meu Deus do céu. Outro tá vindo. Era nível 95. Eles são realmente excepcionais de bonitos. E tem um outro urso ali que eu achei... Nossa, galera. Esse tá bonito mesmo, hein? Olha. Ele é vermelho e branco e ainda... E ainda acende, véi. Boa. Tem que pular, galera. É isso aí, ó. Vou fazer o seguinte agora, galera. Eu vou tentar fazer uma coisa de louco. Ó. O Deinonico, ele pode pular em pedras, né? É. Agora, a pergunta é... Será que aquele urso consegue subir aqui? Porque se ele subir, vai ser um problema, né? Mas eu vou tentar domar ele, gente. Vamos ver o que vai dar. Olha que urso sensacional, gente. Aí. Consegui acertar uma porradinha nele, hein? Mano, aqui já tem uma trap perfeita pra mim, ó. Fiquei em cima da rocha. Urção. Só vem, parceiro. Deixa eu ver o torpor dele subindo. Cara, eu tenho a impressão que... Aquela crossbow que eu tinha dava mais torpor que esse rifle. Que loucura, né? Boa. Ah, ele vai ficar fugindo, né? Daqui a pouco ele volta. Ele é brabo, galera. O urso é nervoso, ó. Não aguento essas palhaçadas, não. Ele só vai fugir quando o torpor dele estiver realmente muito alto. Só que aí que tá. Parece um tigre, né? Vou dar o nome dele de tigrão, velho. Se eu conseguir domar ele. Tô aqui, galera. Sem... Meio que sem compromisso. Porque... Não sei, sinceramente, se eu vou conseguir fazer isso, né? Ah, errei. Droga. Dardos eu tenho. Suficiente. Olha, acertei de longe, velho. Que loucura, hein? Pode vir. Aê. Pode vir que você vai levar mais, rapaz. Vamos lá. Já foi metade. É a vida dura, né, Deinonico? Vida dura. O que demora esse negócio, hein, velho? Eu deveria ter trazido algumas flechinhas de torpor mesmo. Só pra testar. Ou pra garantir, né? Ai, retiro. Droga. Calma. Aquele momento que ele dá uma estressada, ele vai até lá. Não, cara. Não vai nessa região, não. Olha, acertei, gente. Ih, rapaz. Aí tu me complica, hein? Eu vou atrás, galera. Agora falta pouco e eu só vai, hein? O problema é que eu não sei o que tem aqui pra frente. Vai ficar aquela parada meio arriscada, né? Mano, ele sumiu. É o quê, velho? O bicho sumiu. Pô, onde é que você vai? Onde é que você pensa que você vai, meu amigo? Ele tá me seguindo aqui. Venha. Aí. Galera, não posso deixar esse urso fugir agora. Ah, eu posso usar o rifle de cima dele. Sensacional, galera. Eu dei no Niko. Eu tô achando que era um Raptor que eu tava aqui. Ah, velho. O urso tá muito esperto. Ele tá muito com medo, ó. Tá afugentado. TIGRÃO, TIGRÃO. Só vem, TIGRÃO. Confia em mim que vai dar tudo certo. Eita. Tá encurralado, hein? Tu tá encurralado, hein, meu filho? Ai, cavalo. Que susto. Você é louco, mano. Vai, meu. Recarrega esse troço aí logo. Ah lá, ele vai fugir. Beleza. Ai, ele nem tá me atacando. Pra vocês verem o tanto de medo que ele tá, né? Caraca, que susto. Vocês estão... Ah, e outra coisa, gente. Ele não é nível máximo, né? Mas pela aparência dele, eu acho que vale a pena, sim. O outro era nível 150, mas não era tão belo quanto este. Uh! Derrubamos! Peraí que tem alguém bravo comigo aqui, velho. Conseguimos! Nossa, que urso, hein, galera? Que urso. Deixa eu ver só uma coisa. Superior Keeble. Ou mel de abelha gigante. Cara, eu tinha esse Superior Keeble. Olha que escorpião bonito também. Tá. Vou fazer um negócio aqui então, urso. Eu vou... Eu não vou pegar o Superior Keeble, óbvio. Ai, mas... Se bem que vale a pena, gente. É, eu vou sim. Eu tenho tudo lá em casa, galera. É isso que me dói, velho, de saber. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cercar ele aqui. Preciso de fibra e couro, tá? Vamos pegar esses recursos. Daí eu vou lá pra casa. E vou voltar. Sim, vai demorar um tempão isso, mas... Faz parte, né, velho? Couro você tem? Tem. Agora só vou precisar um pouquinho de fibra. Pior que eu tô sem a minha foice. Deixei ela em algum lugar. Isso aí, vai me seguindo, Dino Niko. Não dá moleza não, hein, velho. É... Estacas... Beleza, fiz uma. Uma não resolve o meu problema. Ah, minha foice tá aqui, galera. Resolvi apertar ali. Ih, tava aqui. Vai, filhão. Trabalha. Agora é hora de trabalhar pesado. Opa, foi mal aí, Dino Niko. Dino, foi mal, hein? O rim que ele fica me seguindo, gente. Às vezes eu acerto ele. Mais uma plantinha. Eu acho que tá de boa pra fazer só quatro estacas ali. Só pra cercar ele mesmo. Não correr riscos de perder ele. Opa, opa. Opa. E aí, malandrinho? Vem cá. Você perdeu alguma coisa aqui, rapaz? Não, né? Ai, ai. Bom, gente. Vamos cercar o bichão aqui porque tá osso, hein, velho. Que loucura é essa? Porção, desculpa por isso. Vai ser um pouquinho desconfortável, mas... Faz parte. Inclusive, já vamos fazer tudo o que a gente precisa aqui. Eu fiz cinco. Sem querer, hein? Com licença, senhor. Depois a gente pode fazer uma outra coisa bem legal, gente. Que é descer lá pra parte aberrante com ele. Quer dizer, aqui já é a parte aberrante, mas ainda tem lá embaixo. Deve ter os carquinos e tal. Galera, na moral, fala a verdade. Vocês já viram um urso tão bonito quanto esse? Eu, olha, sinceramente, acho que não, hein? Enfim, pessoal. O negócio que eu vou fazer aqui vai realmente demorar muito, tá? Mas muito mesmo. Deixa eu ver só como que tá o inconsciente dele. Tá tranquilo. Acho que ele vai aguentar. Só vou dar aqui alguns narcóticos. Então, eu vou deixar pra vim domar ele no próximo vídeo. Que vai demorar aí, velho. Pelo menos uns 15 minutos até eu ir voltar. Beleza? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Dá tchau, ursão. Que agora você está protegido. A gente se vê na próxima, galera. Um grande abraço. Valeu. Fui. Aiê.